Oi crianças do agrupamento de 4 anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Flávia e hoje a nossa atividade vai começar no livro linguagem oral e escrita da página 66 e 67. Olha só aí a nossa atividade, tá vendo a página 66? Vocês vão lá na página 131 do material complementar no mesmo livro e tem duas imagens, uma é de um ursinho que está escrito doi um brinquedo e ganhe um ursinho e essa figura abaixo está escrito vacine o seu filho. Você vai escolher uma dessas duas imagens e vai promover um cartaz, você vai criar um cartaz com uma dessas duas imagens na página 66. Você vai fazer uma campanha com a imagem da vacinação ou doi um brinquedo e ganhe um ursinho. Seja bem criativo, responsável, ajude aí sua criança, hein? E já na página 67, que é esta daqui, tem aí várias imagens. Para você, você vai marcar um X na imagem dos objetos que apareceu lá na página complementar da 131. Qual que foi? Quais as imagens que apareceu? A vacina, isso mesmo, e o ursinho de pelúcia. Essas duas imagens que você vai marcar, não é? Faça bem bonito, registra e não se esqueça de mandar aqui para o WhatsApp da fama. Combinado? Agora, vamos cantar uma musiquinha bem legal, que eu acho que todo mundo conhece. Atirei o pau no gato. Vamos cantar? Atirei o pau no gato. Tô, mais o gato. Tô, não morreu, riu, riu. Dona Chica, cá, admirou o cê, cê. Do berru, do berru que o gato deu. Minhau! O que vocês acham? A gente pode tacar o pau no gato? Não! Nem no gato e nem um outro animal, não é? Então, a música certinha que a gente vai cantar é ao contrário. Não atire o pau no gato. Tô, porque isso, sou. Não se faz, faz, faz. O gatinho, iô, é nosso amigo. Gô, gô. Não podemos maltratar os animais. Minhau! Essa versão é bem melhor, não é? Cantem essa versão e se divirtem na sua casa. Um grande beijo pra vocês e até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau!